Achei que não era exatamente aquilo que o filme merecia. E aí a gente foi reescrevendo aquele roteiro, esperando mais um pouquinho e tudo mais. E aí em 2021 a gente conseguiu o apoio financeiro pela Léo Gilblanc. E aí a gente realmente conseguiu tirar essa ideia só do papel. E eu sei assim, o que eu sempre falo sobre o filme, na verdade, é que, na verdade, Zé Eduardo diz tudo ali no filme. A suburbana, o suburbano, o suburbano, ele é um território incrível, com muita, além das belezas naturais, com muita cultura. É muito forte, né? É um território forte. Desde que eu cheguei em Palma 2, eu sempre morei lá. E... E tudo o que a gente espera é que todas as pessoas que moram no suburbio, em periferia, as pessoas que estão, de certa forma, fora da realidade do ser, de um poder socioeconômico e tal, que elas possam também ter seus sonhos realizados, ter suas montagens, seus desejos. Então, eu acho que é isso que envolve muito as falas de Eduardo e que me moveu muito para tentar, né, costurar e criar o filme, assim, né? Entender que a gente, por mais que a gente não esteja, assim, é difícil explicar, assim, né, de certa forma, mas todo mundo que está um pouco à margem, né, assim, do que é dito como certo, ou a margem, né, da questão social e tal, são pessoas que também têm sonhos, né? São pessoas que também têm vontade. Tem saber? É isso. E é isso. Obrigada, Sabrina, por ter vindo, por te compartilhar, por ter recebido, por ter recebido.